Olá, eu sou a Mari e trouxe hoje para vocês um painel estrela de Natal, um painel estrela, nós vamos fazer juntos. Eu peguei os fios e já coloquei aqui no meu tronquinho, que esse aqui é um tronquinho natural que eu achei numa poda de árvore. Então vamos lá, eu já comecei prendendo, vamos prender esse aqui. Só juntar as duas pontinhas, achar o meio, passar por cima do tronquinho, abrir aqui assim, olha, abrir e puxar, não deixa perder o meio. E aí nós vamos puxar e colocar aqui bonitinho. Essa é a laçada inicial da maioria dos trabalhos de macramê. Aí aqui eu vou pegar o outro fio, fazer a mesma coisa, juntar as pontinhas, passar por cima, abrir aqui, passar o fio por dentro e puxar, não perdendo o meio. Essa é a laçada inicial. A maioria dos trabalhos de macramê são feitos assim. E quando eu trabalho com barbante, eu sempre coloco uma fitazinha na ponta ou um nozinho, para ele não desfiar, para o trabalho ficar firme. No final eu tiro, porque eu gosto do desfiado do barbante. Então vamos começar? Nós vamos trabalhar com um nó duplo, somente com um nó duplo. E eu vou fazer um nó duplo para mostrar para vocês como é. Para trabalhar o nó duplo, já o nome já diz, nó duplo, são duas laçadas. Então vamos lá. A primeira, nós trabalhamos com quatro fios. O fio do meio é um fio passivo, ele fica só como um fio guia. E os fios da ponta vão trabalhar. Eu trabalho falando assim, faço um quatro, não parece um quatro? O fio da direita cai por cima e ele vai lá por trás e passa na laçada que nós criamos. Então essa é a nossa primeira laçada. Esse nozinho que nós criamos aqui, nós chamamos de meio nó, porque é meio nó duplo. Então agora nós vamos completar o nosso nó duplo, fazendo um pé. Olha aqui, com o fio do lado direito. E o fio do lado esquerdo vai cair por cima. Esse fio do lado esquerdo vai passar por trás e entrar na nossa laçada. Então esse aqui é o nosso nó duplo. Nós vamos dar continuidade ao nosso nó duplo sempre pelo lado da barriguinha. Nós sabemos que ele está completo. Quando a barriguinha está aqui bonitinha, tem duas laçadas. Você pode ver por aí que algumas pessoas fazem do outro lado, algumas pessoas fazem por trás, por trás, tá? Assim. Então cada um faz do seu jeito. Esse é o meu jeito de fazer o nó duplo. Pronto, desmanchei o nozinho. Agora nós vamos iniciar fazendo o piquinho da estrela. Pra não ficar muito juntinho, nós vamos dar um espaço assim de um dedinho. Então olha aqui, vou separar igualzinho pra centralizar. Olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze. Lembra que eu tinha que ficar com quatro no meio pra fazer o nó duplo? Então nós vamos fazer aqui, ó, certinho. Primeiro nozinho duplo, quatro, passou por trás, fez o nó, puxou. Então eu vou deixar aqui um dedinho aqui, pra não ficar juntinho aqui. E agora eu vou tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto